Rotinas de trabalho, procedimentos, instalações desenergizadas. De acordo com a NR10, a medida de controle prioritária é a desenergização do circuito. Entretanto, ao contrário do que muitos acreditam, desenergizar um circuito não consiste apenas em desligar o disjuntor. Segundo o item 10.5.1 da NR10, somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante os procedimentos apropriados. Obedecida a sequência, seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação do aterramento temporário com equipotencialização dos condutores do circuito, proteção dos elementos energizados, instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Para entender as rotinas e procedimentos de trabalho, é importante conhecer algumas definições. Impedimento de equipamento. Isolamentos elétricos dos equipamentos ou instalação, eliminando a possibilidade de energização indesejada, inviabilizando a operação enquanto permanecer a condição de impedimento. Responsável pelo serviço. Empregado da empresa ou de terceirizada, que assume a coordenação e supervisão efetiva dos trabalhos. É responsável pela viabilidade da execução da atividade, por todas as medidas necessárias à segurança dos envolvidos na execução das atividades, de terceiros e das instalações, bem como por todos os contatos em tempo real com a área funcional e responsável pelo sistema ou instalação, assim como responsável pela condução do preenchimento da APR. Pedido para execução de serviço. P.E.S. Documento emitido para solicitar ao setor responsável o impedimento de equipamento, sistema ou instalação, visando a realização dos serviços. O pedido para execução de serviço deve conter as informações necessárias à realização dos serviços, tais como descrição do serviço, número do projeto, local, trecho ou equipamento isolado, data e horário, condições do isolamento, responsável, emitente, observações, etc. Autorização para execução de serviço. A.E.S. É a autorização fornecida pelo setor ao responsável pelo serviço, liberando e autorizando a execução dos serviços. Desligamento programado. Toda interrupção programada do fornecimento de energia elétrica deve ser comunicada aos clientes afetados formalmente e com antecedência, contendo data, horário e duração pré-programada do desligamento. Desligamento de emergência. Interrupção do fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio aos clientes afetados e se justifica por motivos de força maior, caso esporádico ou pela existência de risco à integridade física de pessoas, instalações e equipamentos. Interrupção momentânea. Toda a interrupção provocada pela atuação de equipamentos de proteção com religamento automático. Observação. Todo serviço deve ser planejado e executado por equipes devidamente treinadas e autorizadas de acordo com a NR10 e com a utilização de equipamentos em boas condições de uso. O responsável pelo serviço deverá estar devidamente equipado com um sistema que garanta comunicação confiável e imediata com o setor responsável pelo sistema ou instalação durante todo o período de execução da atividade.